Pérolas da Graça, é como eu chamo este momento. E o título desta Pérola da Graça é A Graça que Salva Não é a Mesma que Educa. Você sabia disto? Amados, eu preciso explicar para vocês que uma coisa é a graça salvadora. Todas as igrejas estão debaixo da graça salvadora. As igrejas neopentecostais, a igreja pentecostal, todas as igrejas que se reúnem em nome de Cristo estão debaixo da graça salvadora. A graça salvadora não começou em Paulo. A graça salvadora não começou em Mateus. A graça salvadora, ela existe desde os tempos eternos. Olha o que diz 2 Timóteo 1, versículo 9. Vamos ler. Coloca o versículo 8, Miguel, para não pegar o versículo solto. Não te envergonhe, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de ser o encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. 9, 9. Que nos salvou, presta atenção no verbo, que nos salvará ou que nos salvou? Diga, estamos salvos. Estamos salvos. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Ninguém fez nada para ser salvo. É por graça. Mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada no dia em que eu aceitei Jesus. A graça que te chamou e te salvou com santa vocação, foi te dado quando? Diz ali que foi te dado antes dos tempos eternos. Significa que você já não fazia parte desse ambiente. Você andava lá fora e, por ser um escolhido de Deus, a graça salvadora já havia se manifestado na tua vida. estava andando em desobediência, estava vivendo segundo a vontade da sua carne, guiado pela potestade do ar, do príncipe que governa, as emoções que governam este mundo, mas sempre foi um eleito de Deus. Então, esta graça que te foi dada antes dos tempos eternos, pode estar numa pessoa que está numa igreja que nós chamamos aqui de igreja da lei. O que é uma igreja da lei denominada por nós, os pregadores da graça? É uma igreja que prega dízimo, que prega Páscoa judaica, eles chamam de Santa Ceia, é Páscoa judaica. Uma igreja que batiza em águas. Esta igreja é uma igreja que observa os rudimentos da lei. Mesmo assim, essas pessoas estão salvas pela graça. Porque esta graça já foi dada a quem é um eleito desde os tempos eternos. Agora, esta mesma graça que salva quem está nesses lugares, tem diferença da graça que educa. Porque a graça que educa é a sã doutrina. Esta que é diferente. Então, uma pessoa pode estar salva pela graça, mas não está em graça. Entendeu? Ela pode estar salva pela graça. numa igreja com rudimentos, pagando o dízimo, anulando o sacrifício de Cristo, salva pela graça, mas não está vivendo a sã doutrina. Então, a sã doutrina não foi dada antes dos tempos eternos. A sã doutrina foi revelado a Paulo quando Deus o leva aos terceiros céus e dá a sã doutrina para a igreja do novo pacto. Podemos ver evidência dessa sã doutrina no antigo pacto? Sim. Há evidência da sã doutrina no antigo pacto. Como, por exemplo, diz que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma evidência. Ele não anunciou o pacto todo. Ele não disse a Abraão sobre eleição, sobre pré-existência, sobre a justificação da fé. Ele não disse nada disso a Abraão. Ele pré-anunciou. Como o pré-anunciou também a Abraão o Evangelho da circuncisão à lei, mandando o Abraão circuncidar. Abraão vivia a lei do liberato. Então, a mesma evidência da graça em Abraão tinha também a evidência da lei. Então, se você procurar no antigo pacto, você vai ver evidência da doutrina da graça de Deus. quando ele diz a Jeremias desde o ventre eu te escolhi. É uma doutrina da predestinação. São evidências. Então, Tito diz no capítulo 2 no versículo 11 algo que confunde as pessoas que não têm olhos iluminados. Leia. Por quanto? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A todos os homens quem? A todos os que ele escolheu. Porque se a graça se manifestou salvadora a todos os homens, então Bin Laden morreu salvo. Então, Hitler morreu salvo. Então, quem cometeu atrocidade morreu salvo. Mas é que precisa entender que quem são todos esses homens? Todos aqueles que ele escolheu desde antes da fundação do mundo, a graça se manifesta salvadora. Pode ser salvadora, mas não educadora. Não significa que quem está salvo pela graça vai conhecer o que você conhece. Então, esta é a diferença que a graça educadora ela tem um evangelho específico. E foi o que Paulo disse em Atos capítulo 20 versículo de número 24. Olha que lindo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, leia, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, não é apenas a graça salvadora. É a graça que tem um evangelho. Entende? Então, a pessoa pode estar salva pela graça e não viver o evangelho da graça. O evangelho da graça é específico. Ele tem uma doutrina, um ensinamento, como disse Paulo em segunda de Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão o quê? A sã doutrina. Então, o que é que se procura viver neste ambiente? A sã doutrina. O que é saudável? O que é puro? Então, nós andamos de acordo com o que nós alcançamos e nos esforçamos para manter a pureza da sã doutrina. ora, se eu pegar um copo aqui, como este, água pura, oferecer os senhores, os senhores vão beber. Algum pode dizer que está gelado, que está quente, que está fresca, não importa, mas a água está pura. Mas, se eu colocar aqui veneno de rato, independente dela estar quente, gelada ou morna, ninguém quer beber, porque sabe que é um suicídio. Assim é quem vive o evangelho da graça de Deus. Ou a água está pura, cristalina, ou ela contém impureza. Posso estar salvo pela graça e bebendo uma água contaminada. E o que é que acontece? ele diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Este tempo chegou. Quando você oferece a sã doutrina, as pessoas não suportam. Por quê? Porque a quantidade de contaminação ingerida já contaminou tanto ela que ela não consegue ficar sem beber. sem ficar sem beber. Ela vai achar o gosto estranho. É assim quem tem o pulmão cheio de nicotina. É assim quem está acostumado a três horas, quatro horas da manhã beber um copo de cachaça para tremedeira parar. Se você tira isto imediatamente, a pessoa dá até uma coisa. Então, é preciso descontaminar. É preciso fazer entender a diferença da graça que salva e da graça que educa, porque uma doutrina é algo que educa. Então, Paulo diz que haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Quatro, quatro. e se recusarão a dar ouvidos à verdade, olha a contaminação, entregando-se a fábulas. Então, este é o desafio, mostrar a você que nós não vivemos de história, nós não vivemos de fábula e a nossa doutrina deve ser pura, o melhor possível. Eu acredito que para viver uma doutrina 100% pura é quase que impossível, mas a cada dia nós vamos tentando descontaminar. Deixe-me encerrar este momento. Se você entra num lugar e tem dízimo, tem contaminação. Se você entra num lugar tem pastor presidente, tem contaminação. E é claro que esta mensagem vai rodar o Brasil e o mundo falou a igreja de Cristo não tem pastor presidente. Quem tem pastor presidente são os CNPJ, são os templos dos homens, são os covil, são os alçapões. A igreja de Cristo é um conjunto de vidas do qual ele é o cabeça. E a sua igreja não foi fundada num cartório, ela foi fundada lá no madeiro quando ele disse está consumado. amém Obrigado.